Olá, querido povo de Deus, estamos juntos novamente para mais uma reflexão da palavra de Deus do Evangelho deste domingo. Estamos iniciando o mês de agosto, mês vocacional, nós vamos contemplar a cada domingo uma vocação específica e neste domingo sendo o primeiro domingo e porque celebramos ontem, no dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, nós hoje rezamos por todos os padres, todos aqueles que doam a sua vida por amor ao Evangelho de Jesus Cristo em suas comunidades. Você também possa rezar de modo muito especial pelo pároco da tua comunidade, incentivando, ajudando nas suas necessidades para que todos os presbíteros sintam-se unidos a Cristo no seu ministério sacerdotal, no seu ministério profético e assim nós possamos colher bons frutos com este sim doado diariamente dos nossos presbíteros da Santa Igreja. Nós vamos rezar e vamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que ele nos ilumine neste dia e as palavras do Santo Evangelho possam transformar a nossa vida. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos com toda a igreja neste domingo, além do dia de oração pelos sacerdotes, a solenidade da transfiguração do Senhor. Esta festa que nos lembra aquele momento em que Jesus, como que prefigurando a sua ressurreição, a sua vitória sobre a morte, aparece aos discípulos e ali é transfigurado, ou seja, muda toda a sua cena e aparece gloriosamente, de modo que eles ficam espantados, mas ao mesmo tempo felizes, porque Jesus tinha dito que ia passar pela cruz e então aquela cena de glória lhes traz uma certa segurança. Pois bem, descer para a cruz é o desafio do discípulo, é o desafio daquele que segue Jesus Cristo. E claro que nós também queremos dizer tantas vezes nos momentos bons da vida, vamos ficar aqui, vamos fazer três tendas e assim a glória é muito mais satisfatória. Só que a vitória vai passar pela cruz e assim Jesus Cristo conforta o coração deles já dizendo, olha, eu vou passar pela paixão, mas será passageiro e depois vamos ressuscitar e vocês também e cada um de nós também sabemos que nós vamos experimentar desta ressurreição, desta glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali naquela cena aparece duas figuras do Antigo Testamento junto com os discípulos, é Moisés e Elias, que também simbolizam ali a lei e os profetas. Moisés a lei e Elias os profetas, com certeza dizendo que em Jesus todas as coisas tornam-se plenas, nele se cumpre a profecia, nele se cumpre a lei. Ele é a plenitude da lei, a plenitude da profecia. E depois assim Jesus fala para eles não contar para ninguém aquilo que eles viram, a sua transfiguração. Por quê? Para que as pessoas não confundam aquela mentalidade triunfalista do Messias esperado e que essa expectativa não seja uma expectativa errada. Porque Jesus Cristo é muitas vezes diferente à mentalidade daqueles judeus, da pessoa de Jesus, que viria glorioso, que viria de forma mágica ou totalmente além da realidade. E Jesus então, ele vem na nossa realidade concreta e a sua história passará também pelo mistério da sua paixão e de sua morte. O que nós precisamos ser transfigurados hoje, queridos irmãos e irmãs? O que é que em nós precisa ser transfigurado? Ou seja, mudar de uma situação ruim para algo bom, da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança. Que essa solenidade nos ajude também em Cristo a sermos transfigurados. Eu desejo a você que neste dia o Senhor possa também trazer essa experiência de vida nova ao teu coração. E que sobre a sua vida, sobre a família, sobre todas as realidades que precisam ser transfiguradas, venha essa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém.